Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda ao nosso canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. E o vídeo de hoje eu vou mostrar a rotina da noite. Bom, vamos ver, né? Eu vou tentar gravar aqui para vocês a rotina da noite. Mas, nossa, quem é mamãe sabe que é mó correria, viu? O dia inteiro é correria. Aí você chega em casa e é mais correria ainda, você tem tanta coisa para fazer que você fica louca. Mas eu vou tentar aqui filmar aqui um pouquinho para vocês. Eu já também fiz compra da semana. Aí eu vou mostrar aqui as verduras que eu comprei. Vou fazer a janta, porque, nossa, estamos morrendo de fome. Para quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já inscreva no canal, deixe seu like, porque vocês vão adorar. Porque é um canal de muita bagunça, uma família muito louca. E eu vou mostrar aqui a nossa vida morando no Japão para vocês. Então, eu comprei e fui fazer compra. Aí eu voltei, nós andamos com a cachorrinha. Quem não sabe, eu tenho uma cachorrinha. Ela já tem 14, 15 aninhos. Ela já é assim, bem velhinha. Aí sempre nós gosta de ir passeando no parquinho. Então, nós andamos mais ou menos uma hora, nós andamos assim no parquinho. Mas vai ter lá, brinca, brinca de bola, brinca no balanço. Aí anda com a cachorrinha e volta para casa. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu comprei hoje. Eu comprei finalmente manhã aqui, para comprar a verdura. Aí o alface, comprei o alface. Olha só, estava já comendo. Olha só o tamanho dele. Nossa, muito bonito. Comprei cenoura, para fazer bolo de cenoura. Já tem já a receita no canal. E comprei em Rorenzo. Está meio carinha ainda, 140, mas... Comprei dois, dá para vocês fazer refogadinho com ovo. Ou dá para vocês fazer o shiitashi. O que mais? Comer com gergelim, que é bem gostoso. E comprei tomate. Esse aqui tem seis tomates, por exemplo. Tomate e brócolis. Olha só o tamanho desse brócolis. Estava caro, mas... As crianças gostam de comer cozido. Então, comprei dois brócolis. Ele que estava 150. E comprei o Nagarnegui. Esse aqui eu gosto de colocar na misoshiro. Ele que estava 150. Gosto de colocar na misoshiro. Ou vocês podem enrolar na carne de porco. E fritar também, que fica mal gostoso. E não pode faltar... Hoshimo. Esse Hoshimo aqui, nossa, é muito gostoso. Quem gosta? Quem gosta de Hoshimo, deixa aí nos comentários. Esse aqui é... Batata doce. Eles cozinham, aí depois deixam assim para secar no tempo. Lá fora. Olha que é mó gostoso. Eu comprei esse aqui. E esse aqui... Esse aqui vem assim... A batata mesmo. Vem em cubinho assim. Eu comprei também banana. Esse aqui estava R$78,00. Vem em cinco bananas. R$78,00. O pimentão, meu Deus, está tão caro esse pacotinho. Acho que eu peguei R$398,00. Estava quase R$400,00. Achei tão caro, mas nossa, fazia tempo. Esse tempo está caro. Não sei se vocês já repararam. Mas no mercado está muito caro. Antes eu pegava R$398,00 no pacotinho. Agora estava R$258,00. Esse aqui eu achei por R$398,00. Aí eu comprei um. Estava com vontade de comer. E berinjela. Berinjela também está caro. É porque não é época, né? Esse aqui é... É verdura do verão. Então não é época de sacarinha. Esse aqui eu paguei R$198,00. Eu venho em três naça. Aí tem salada. Estava pensando em fazer salada. Tem salada também aqui no canal que eu já postei. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição para vocês. É só vocês arrastarem lá. E ver a salada de berinjela. Que é muito gostoso. Aí eu comprei dois pacotinhos. E comprei também abacate. Olha isso aqui bonitinho, abacate. Nossa, lá no Brasil é bem grandão, né? Não dá nem para comparar coisa aqui. O abacate estava R$98,00. E comprei batatinha. Eu quero fazer carne de panela. E como eu gosto de comer mais a batatinha do que a carne, então eu comprei batatinha. Ainda que paguei R$49,00 cada um. Estava meio clarinho, R$49,00. Mais um pacotinho deu R$490,00. Aí está barato comparando assim com os outros pacotinhos, né? E comprei esse Atsuage. Vocês conhecem esse Atsuage? Porque é bem gostoso. Vocês podem só esquentar. Esse aqui e comer... Ah, limpa a cutiche. Vocês podem comer assim mesmo. É só esquentar, só. Atrás tem a... É... Como fazer, né? Ah... Vocês esquentam no micro-ondas. Dois minutos e meio. Aí depois colocam na panela. Ou pode ser no ordeim também assim, ó. No nabê. Que é bem gostoso. Aí eu comprei dois. Comprei esse daqui, que é Tororin. Tororin Shokan. Esse daqui é Motiri. Motiri é tipo... Ele é igual assim o Motiri. Esse daqui é mais... Acho que mais... Como fala? Suave? Não sei. É diferente os dois. Se você relar, ele daqui está mais durinho. Ele daqui está mais molinho, sabe? Aí eu comprei dois. Aí estava pensando em fazer no... Misashiri. Colocar no misashiri esse daqui também. É muito bom. Então essa foi a comprinha de hoje. Ai, não pode esquecer. Eu comprei um moranguinho também. Comprei duas bandejinhas. Está caro ainda. Está 398. Mas comprei duas bandejinhas. E umas eles já devoraram. E sobrou só uma bandejinha. E comprei ovo. Ovo estava caro dessa vez. Estava 108. Assim, quando eu vou lá, eu pago 80. Eu pago... Tem vezes que eu pago 58. Não pago dessa aqui. Mas hoje estava 108. Bom, comparando nos outros mercados, está muito barato. Aí eu comprei dois, porque você é melhor você comer ovo. De manhã cena. Então, essa foi a comprinha de hoje. E na nossa artinha, não pode esquecer de pegar rúcula. Quem gosta de rúcula? Se você morar perto de casa, você pode vir aqui buscar. Porque eu não estou aguentando comer sozinha rúcula todo dia. Nossa, já está grande. Está bem grande, olha só. Olha só, está bem grande. Aí eu colhi lá um pacotinho. Aí como eu comprei tomate também, dá para fazer salar de tomate. Aí se você morar perto de casa, pode vir aqui. Eu estou dando, porque tem duas fileiras. Duas fileiras cheinhas de rúcula. Aí eu vou fazer. Dá para fazer só saladas aqui? Eu só conheço só assim que dá para fazer salada. Se vocês tiverem alguma receita assim de rúcula, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero fazer diferente também. Tentar comer assim diferente, porque eu só sei só comer como salada, né? E o que mais? Ah, eu comprei, como que é? Coxa de frango? Coxa de frango. Vou fazer karaage hoje. O karaage é bem simples. Tem dois tipos de karaage que eu faço. É temperado. Eu tempero, tem um modo que eu faço, que é o tipo do... A gente esquece do Japão, assim, temperado, no modo japonês. Ou eu só coloco só arisco mesmo, mas eu não enfrito. Aí fica mais crocante. Mas o modo japonês também é muito gostoso, porque vai shoyu, vai shogar, vai... É gengibre, né? Gengibre, vai alho, vai shoyu. É muito bom. É muito bom. Quando eu tenho um docai assim, ou quando eu faço piquenique também, aí eu faço. Mas hoje eu vou fazer bem simples, porque daí a casquinha fica bem crocante, aí as crianças gostam de comer isso aí. Então eu vou fazer aqui a janta e vou mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Nossa, que lindo esses pimentão. Eu só vou cortar só eles fininhos. Só vou tirar só aqui a cabecinha. Aí cortar aqui no meio. E tirar a semente. Aí eu vou cortar ele assim, assim, de pé, assim. Assim, de pé. De pé, assim. Vou cortar tudinho assim, pra fazer um refogadinho. É bem gostoso. Só o frito só no óleo e coloco o randashi. Então eu vou cortar assim. Assim. Então vamos cortar tudinho aqui, pra nós fazer. Essa parte também, eu não jogo não. Eu só tiro só aqui, só essa cabecinha aqui, ó. Aí eu aproveito esse aqui também. Só você apertar assim pra baixo, que ele já sai. Ele já quebra já no meio. Aí eu aproveito esse aqui também. Numa finchideira, vamos colocar o pimentão. E eu coloquei um pouquinho de óleo. Aí vamos refogar um pouquinho ele. Eu não gosto de... deixar ele bem mole. Eu gosto só de refogar só um pouquinho. Aí eu vou colocar randashi. E é só. Eu gosto de comer ele bem simples. Eu não gosto de deixar ele muito, muito. Então, é como você vê se ele tá ficando já molinho, já pra ele já desligue o fogo, já. Pra ver que a cor já mudou. Ficou assim, um verde bem bonito. Então eu já vou deixar no fogo baixo. E aqui eu vou colocar randashi. Randashi, mais ou menos uma colher... Não tão cheia. Aí no fogo baixo, aí vocês mexem, aí já pode desligar já. E aqui o randashi depois ele vai derretendo. Porque senão, se vocês deixarem no fogo alto, aí o randashi vai queimar. Então é só deixar assim. Aí ele vai derretendo. Depois só mexer um pouquinho e já tá falando já. E aqui a água ferveu. Então eu vou colocar o brócoli. Ficou branco? Calma aí. Vamos colocar o brócoli. Calma aí. Tem que limpar. Cadê? Aqui. Pronto. Aí isso. Aí eu coloquei o brócoli. Então vamos cozinhar só na água com sal. Pra nós comer assim mesmo. Bem simples dele. Já coloquei já sal. É bom vocês colocar sal. Aí olha isso que lindo que fica. Fica um verdinho bem bonito. Então eu vou cozinhar aqui. Aí o brócoli também. Eu não gosto de cozinhar que ele fica assim bem mole. Eu deixo um pouquinho ele durinho. Vocês podem só assim ferver e desligar o fogo. Aí depois aí você vai fazer na janta aí você deixa o brócoli aqui que ele vai ficando molinho. Aí dá pra vocês economizarem no gás também. Enquanto esse brócoli tá fervendo aí eu fiz o caso de pimentão e agora vamos fazer então o karagé. Karagé é bem simples. É só você cortar e você temperar. Pode ser assim o tempero a gosto. Eu tempero com arisco. Arisco aquele como que é? É um arisco diferente. É não. É arisco de alho e sal. Esse aqui é bem gostoso. Sempre eu eu gosto de comprar isso aqui. Então vamos cortar o frango e vamos temperar. Eu comprei essa bandeja vem quatro coxas de frango aí eu paguei 59 a 100 gramas. É bem bonito ela. Bem bonito. Bem linda a carne. Então vamos cortar aqui. Vamos colocar o arisco a gosto. Vocês podem temperar com sal pimenta do reino assim que não tem problema. Tempera assim do jeito que vocês gostam. Aí depois vamos colocar a maisena. Aí acabou a maisena aí eu vou colocar esse katakuriko mesmo. Não vai ficar tão crocante como aquele maisena mas dá pra quebrar o galho. Então vamos misturar bastante aqui e colocar o katakuriko e vamos fritar. Então vamos fritar. Eu coloquei aqui na frigideira bastante óleo. Ah não muito óleo né porque senão depois sobra. Então eu coloquei mais ou menos assim não precisa cobrir tudo ele. Aí eu coloquei óleo aí eu deixo no fogo alto. Aí eu deixo dourado os dois lados aí depois eu abaixo o fogo deixo no fogo médio pra ele cozinhar dentro. Mas no começo eu deixo no fogo alto pra ele dourar bastante. Então vamos fritar aqui porque nossa a barriga tá cadê a cadeirinha? Vai lá procurar lá. Tá lá no furou lá. Vamos fritar aqui então porque nossa a barriga já tá arrombando já. vamos ver se tá caricadinha então. Tá. Tá. Eu gosto de comer a casquinha a casquinha a pelezinha. Tá muito bom. Né? Tá. Tá tranquilo. Não? Não terminou. Tô fritando de novo porque sempre mais ou menos eu corto sempre quatro 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 como que fala? Quatro peito. Sempre eu faço eu corto tudinho a bandeja inteira aí eu faço pra hoje e pra amanhã eu deixo temperado já que é mais fácil, né? Então vamos beliscar aqui nossa porque nossa uma hora de fome. Quero aqui. Sete horas. Meu Deus. O que você tá comendo? Brócoli. Você gosta de brócoli? É. Quer? Faguinha? Não? Então terminamos de fazer aqui a janela aqui nossa já é sete horas já, meu Deus. Já presta aqui as coisas, senão vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o ponto eu deixo no fogo alto até ele dourar assim, ó. Até ele dourar. Aí eu vivo do outro lado aí doro do outro lado também e depois eu abaixo o fogo médio deixando o fogo médio pra ele sujinha. E a gente tá dentro também, né? só é assim. Ele fica nessa por aqui, ó. Uma coisa bem gostosa. Aí eu vou dourar só um pouquinho aqui do outro lado mas ele está no fogo médio. O que você tá fazendo, né? É perigoso. O que você pegou aí? O que você pegou? Moleque, você come caragê, come um monte de coisa? vem. Peguei você. O que você quer? Ai, eu tô olhando o que você tá fazendo. É, eu tô olhando aqui, ó. Vem. Vem. E, ó, pega. Pega. Pega daqui então que tá mais frio aqui. E, ó. Eu coloquei a manteiga. Já bati o ovo e vamos colocar aqui na frigideira e vou colocar uma colherzinha de hondashi. Eu uso bastante hondashi aqui em casa. Então eu já compro já de pacote já. Aí vamos fritar ele. Não vamos deixar ele muito duro, não. Quando eu tiver assim não muito duro, não muito cozido, aí vamos retirar ele. Aí eu vou mostrar aqui pra você o ponto. O ovo tá ficando assim. Aí vocês podem ver que ele tá quase... Ele tá quase... que vai ser assim. Então vamos desligar e vamos retirar uma vez esse daqui. Então aqui, antes que eu bati o ovo, eu deixei guardado, ó. Aí nós coloca o ovo aqui pra não ficar sujando bastante louças. Aí eu coloco uma vez aqui. E na mesma frigideira vamos derreter uma colherzinha só de manteiga e vamos colocar o Rorenzo. Vamos colocar aqui. Eu apliquei ele. Aí vamos colocar aqui e vamos refogar. Aí depois que o Rorenzo já tiver assim não tão mole, aí nós adicionar o ovo e já tá pronto. Pega, vai, não tá? Aqui, ó. Pra cá já tá gelado, já. E aí? Ah, eu vou pegar. E aí? Eu vou pegar. Aí, cuidado. Aí eu falei, eu preciso de um fogão de umas 10 bocas aí, ó. Fica cheio aí. Não dá pra fazer a janta rápida assim. Então aqui o meu vestido já tá quentinho. O feijão também. Já tô esquentando aqui. Tá louco, não é dói. Hã? Tá louco, não é dói. Espera a boca. Então aqui, vamos refogar. Vamos refogar e não precisa colocar mais isso. Não precisa colocar mais nada de tempero. Só calafar o ovo e ovo. E nós refogamos aqui. Aí quando... Aí vocês podem ver assim que sai um pouquinho de água. Aí se vocês vão gostar dessa água, aí vocês pegam um paninho de... Aquele... Tchim pepa. Tchim? Não, não é tchim. É kitim pepa. Sempre eu erro. Aquele paninho que dá pra você usar pra tirar o óleo assim. Quando você faz essa estrutura, aí você pode colocar aqui também, ó. Pra tirar essa aguinha aqui. Então eu vou tirar um pouquinho. Aí se você abaixar aqui, ó, ele sai um pouquinho da água. Então você pega esse paninho aqui, ó. Esse paninho. Aí eu pegue e chupa essa água aqui. Chupa essa água todinha. Aí. Pronto. Pronto. E quando já fica assim bem refogadinho, precisa refogar muito não, porque senão ele fica muito mole. Aí aqui já tá refogado, então aqui vamos colocar, vamos adicionar o ovo de novo. Por isso que o ovo não pode cozinhar muito. Ele tem que ficar assim bem fofo, bem assim, molinho. Aí aqui já tá pronto mais um ocássio. Então vamos comer. Que bonitinho. Você limpou, Takami? Manda. Manda? Hum. Enquanto isso a dona aqui termina de fazer a tarefa. Terminou? Manda, ato muito. Manda, ato? Ó. Então termina aí. Ei, né? Pra você ir em cima da mesa. Essa bunda aí. Que bonitinho. Tá ajudando a mamãe a limpar aqui. Enquanto esse mamãe... Ô! Né? Né? O que que você fez? O que você fez? Ai, Ana! Para! Moleque! Eu terminei de limpar aí que a mãe já vai levar a gorra pra nós comer. O que você fez? O que você fez? Então, vamos deparar! O jantar de hoje é uma saladinha de tomate com rúcula aí o brócoli cozido e o cará de... Esse aqui é um refogado de rorença e ovo. Eu recomendo vocês tirar a aguinha porque se vocês comerem no dia aí tudo bem mas se vocês deixarem no outro dia aí o ovo ele fica preto porque ele suga assim o caldinho e ele fica preto então é bom vocês tirarem. E o pimentão? Então... Vamos comer! Ai, eu cortei meu braço! Vamos comer! Dê comecão! Vamos comer, dê comecão! Vamos comer então! Ai! Tá meu pratinho é arroz com feijão. Eu adoro feijão. Eu gosto de comer mais o caldo do que o feijão. E vocês? Vocês gostam de comer bastante... O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Quase comer bastante feijão bastante com caldo. Aham! E não pode faltar a minha sushida então essa menina vai comer... Tô, tô, tô. Aqui, o rachiquinho. Tô, rachiquinho. E a menina vai comer... E o pato! Então vamos comer! Itadakimasu! O que a mamãe pega pra você? Quer? Muito gostoso. Muito gostoso. Ele gosta de pimentão. Esse pimentão é bem gostoso, assim. É bem gostoso. É temperado só com... com dashi. Então é bem... É bem simples, mas... Fica uma delícia. Ou... Quer ovo também? Ovinho? Cadê, comigo? Oi, dê! Oi, dê! Itadakimasu! Dôzo! Mexi agare! Dôzo! Netaka Inu na Torre na roupa! Tama gome. Nossa, que fome! Nossa, já deu já... 7h30 já. Hoje, tô atrasada. sempre nos jantar mais ou menos umas sete horas da noite come primeiro então vamos comer aqui porque nossa, bem de fome vai experimentar o karagim naquela hora eu comia vai dar bem crocante, bem gostosa nossa, por exemplo, é o torresmo que fala aquele corinho assim do porco não? também gostou, sim, goste gostoso, pimentão? gostosa? que delícia até que ele gosta bastante de verdura desde como era pequenininha, ele come bastante então chega no verão, nós plantamos na nossa hortinha nós plantamos bastante verdura aí ele come assim, pega o pimentão do pé mesmo e devora come devagar devagar essa menina come tudo o arroz primeiro para depois comer o okazo na mistura né? 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 não, não, não não, não eu vou pegar o português né? não, não, não tén 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 chiu 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 Pode comer tudo Bebe mensajiro né? Tá quentinho É de... É de... É de... É de... É de... É de... Mamãe pipi Quer pipi? A cara dele O que que tá meu irmãozinho aí? Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Você é meu nenenzinho ainda Você é gente grande por acaso? Hein? Você é gente grande? É? Fala que é aí, mamãe não fala então que você é nenenzinho então Pusca, pusca Quer brócoli? É de... Nani... Você já é gente grande? Monitiana não? Então fala é Fala é É nenenzinho? Não? É nenenzinho Tipa, 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 tipa Baboneta É gente grande Para Não? Pusca, pusca Você que fez da escola? A sociedade Na internet Aí, a internet Aí, aqui Então, um... Um... Uhum... Um... 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 Não! Você vai grudar aqui pra mamãe pegar a cola? Aí a mamãe gruda aqui pra você Ficou certinho aí! Grudou! Que bonitinho! Eu tô muito quente! Mamãe, eu vou aqui! Você quer deixar? Que bonitinho! Você que fez na escola? Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Tem que dançar, né? Que bonitinho! Você que grudou aqui? Um, yeah! Não! Ah, não! Ah, isso que você que fez! Mas você que fez na escola? Que bonitinho! Que bonitinho! E esse momento é muito difícil Porque você põe o espelinho aqui Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Terminando de comer então? Brócolis, mãe. Brócolis, né? Brócolis? Ai nossa, ai comi demais. Meu Deus, esse dia eu tô comendo aqui. Minha dieta já foi pro espaço já. E agora o que que nós faz? Nós lavamos a louça. Meu Deus, tem bastante louça. Vamos lavar aqui porque estão... Não consigo dormir direito. Ficou pensando, ai tem que limpar a cozinha. Então vamos limpar bonitinho aqui. E vamos tomar um banho bem gostoso. Nossa, hoje eu tô cansada. Então vamos lá. O que que você vai ler? Então a nossa noite... A nossa noite termina assim. Vamos ler livrinha. Né? O que que nós vai ler então? Vamos ler aqui. É o que que tá? É. Né? Uh, tá. É um bichu. Uh, um bichu. Pasenager car. Pasenager car. Taksi. Tá, tá. Taksi. É bem bonitinha daqui. Mãe gosta daqui, ó. Kodi no kuruma. Kodi no kuruma daqui. Na página que eu gosto. Aí, quando ele era bebezinho, nas lias daqui. Então, eu vou ler aqui rapidinho pra simular aqui. E a cara dele de felicidade. Oi. Tá bom. Mamãe, lê pra você. Você gosta de ler livrinho? Gosta? Então, vamos ler pra não é dormir. Tá bom? Então, manda beijo, então. Beijo. Ah, que delícia esse beijo. Moleque, então vamos ler, né? Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar um pouquinho da nossa rotina. Da minha rotina de noite. Nossa, mó correria. Mas acho que eu consegui filmar aqui um pouquinho pra vocês, né? E a nossa noite sempre termina lendo livrinho. O Takumi Harami adora ler livrinho. Não sei porquê. Não puxou pra mãe. Porque eu não gosto de ler livro. Mas os dois, nossa, graças a Deus. Eles gostam de ler, gostam de estudar. Então, de noite, nós sobe no quarto. Aí nós lê livrinho. E eu coloquei isso pra dormir. Eu volto aqui pra sala. Termino de limpar. Ver a sua pelada da escola. Da escolinha, assim. E fico mexendo aqui. Editando um pouquinho o vídeo. Aí depois eu vou dormir. Então, eu tentei mostrar aqui um pouquinho da nossa rotina. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!